Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Patiflix, estamos hoje começando o Patiflix de Assassin's Creed Odyssey. Este é o primeiro episódio, caso você queira assistir todos em sequência, se acomoda e clica no link que tá no topo da descrição. Ele é a playlist, ou seja, todos os vídeos em sequência pra que você possa assistir todos eles, tá bom? Muito obrigado, Ubisoft, por ter me fornecido essa chave tanto tempo antes pra eu já poder me preparar pro Patiflix. Foi incrível e eu espero que juntos a gente possa viver essa experiência muito louca. Pra quem já tá habituado com o Patiflix, esse Patiflix vai ter um ritmo um pouco diferente, tá bom? Mas vocês vão acompanhando aí com o lançamento dos próximos vídeos. No mais, o formato é o mesmo. Máximo respeito à história, jogabilidade de alto nível e vambora, porque esse jogo está sensacional, tá bom? E aí no final de tudo, quando a gente acabar, a gente dá um reviewzinho, mas durante a gameplay eu sempre vou comentando, vocês sabem? Comparando com Origins, porque eu sei que muita gente tá com essa dúvida, enfim. Então vamos começar a história de Assassin's Creed, ótimo. Vamos lá. Vambora, já começa com a animação. Eu vou sumir com a minha carola. Deixa eu ver se eu consigo tirar minha carinha daqui. É, eu acho que eu preciso apertar. Opa, sumiu minha cara e assim a gente consegue assistir e ouvir completamente. Apesar que tá no load ainda, dá pra esperar um pouquinho. Mas, resumidamente, agora a gente vai ter o início da jornada, mas bem antes, né? A gente tá numa sequência de Assassin's Creed muito longa já. Teve esse reboot no Origins e agora a gente tá com uma pegada muito mais RPG, né? Então é uma pegada de montar equipamentos, de escolher habilidades, de montar uma build de personagem. Esse jogo, ele tem dois modos de ser jogados. Eu não sei em que momento que vai ser dada essa decisão, mas eu explico pra vocês a hora que começar. Estamos prontos, meu rei. Diga-me, Jemrex. Você alguma vez levou seu filho para pescar? Não, nunca. A vida de soldado é tudo o que tive a honra de conhecer. Teria gostado de levar meu filho para pescar. Mas agora... Vamos conhecer nosso destino, sim. Espartanos! Cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que virá a gente. Agora! Os persas querem escravizar todos nós. Tenho uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles! O que acham, Espartanos? Por nossos filhos? Por nossas filhas? Por Esparta! Por Esparta! Por Esparta! Por Esparta! Por Esparta! Eu estou arrepiado, jovens! Começou nervosíssimo! Esta dublagem do Leonidas, meu amigo. Que coisa linda, hein? É de arrepiar, meu amigo. Que voz! E aí, pelo jeito, a gente vai começar, então, uma batalha de 300 de Esparta. É isso? Imagino que sim! Imagino que deva começar com uma batalha de 300 de Esparta. Mais cutscene! Espera aí! Ah, não! Ah, não! Então, agora vai começar a gameplay, hein? Nossa! Leonidas, já como? Estou achando equilíbrio com o áudio, tá, galera? Ai, ai! Eita! Socorro o Léo, mano! Quebrou a mão, senhor! Temos, mas é muita graseiria! Leonidas! Levante! Eita, tá todo sangrando, tá? Beleza, agora começou o jogo... Opa! Beleza! Esse número, pra quem não jogou o Organs, é o nível do adversário. Esses números estão subindo aí. LB mais A, pra usar a investida de... Eita, mas... Ok! Ah, aqui tem um grandão, aqui tem um fruta-mão, isso, hein? Olha, esse de onda, né? Ai! Como é que tá esse aqui, mano? O que é o X-Skip? Agora eles são nossos! Ah, peraí, eu tenho vários ataques. Oh, no... Olha, eu tenho um modo que eu deixo tudo em câmera lenta. Beleza, mano. Leonidas, como? Bolado! O que tem isso aqui? Mano, eu tenho um This is Sparta. Vocês viram que eu tenho um This is Sparta? This is Sparta! Ok, isso já começa bem legal. Cadê? Estou mexendo todo. Caraca, beleza. Começamos o Fortinhos. Beleza, tem aquela mecânica de combate RT, ataque forte, né? R2, ataque forte, ataque fraco. Bem-vindo, informação de novo, tudo na tela. Nossa! Finalizadíssimo. Ok. Ah, tá. Eu tenho... Ah, beleza. Eu aperto o LB e o RB, ele dá um... Um teste de calma. Beleza. Cara, então. Mas, peraí, eu acho que eu tô perdendo tempo com lutas no DC. Não preciso matar todos, né? Ah, tem um objetivo. O meu objetivo é aquele cara ali, ó. Deixa eu dar mais um This is Sparta aqui. Não, galera. O This is Sparta tá no tempo. Espera aí. This is Sparta! Não tô me deixando. Nossa, a investida é foda também, velho. Tem um modo foto aqui. Já? Deixa eu deixar. Olha, já começa com o modo foto liber... Nossa! Da hora de começar com o modo foto liberado, hein? Que a gente já consegue aí montar... Bom, você sabe que eu adoro moto fotografia dos jogos, né? Quem me acompanha sabe que eu sei. Eu tenho assim, fanatizinho... Fanatismozinho pelo modo foto. Enfim, acho que entrou mais uma cutscene. A gente foi pra nossa... Pra nossa objetiva. Ah! 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 Tá, meu primeiro ataque tem que ser forte. Ai, ataque do touro, moleque. This is Sparta! Foi meio rápido. Ai, ai! Eu tenho algum bucho aqui que eu não sei... Ai, ai! Ah, foi eu que sei, hein? Meu filho é mais guerreiro que você! Eu vou acabar com você, hein? Cadê a Sparta? Ah, eu ia dar um dos Esparta com ele. Filhos de Esparta preferem a morte. Não é tão audaz sem a proteção do seu exército. Porra! É da hora que barulho. Olha as lutas falando, né? Eita, mas... Cravei, moleque. Cravei, socão na cara. Não é páreo para o Espartano! Nossa, que da hora, mano! Caraca, socão demais! Estou um pouco nervoso, pra ser honesto. Mas começou muito bom. Nós somos traídos, meu rei. Xerxes, sabe do caminho atrás da montanha. Estão vindo. Ao amanhecer, vocês estarão cercados. Somos espartanos. Agora e sempre. Espartanos? Essa palavra não vai significar nada. Quando Xerxes dizimar sua linhagem da face... Este é um dia que os persas jamais esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo se lembrará. Finalmente. Nossa, isso é incrível, Layla. Acha mesmo que é a lança? Esta mesmo. O livro estava quase em cima dela. Nunca tive tanta sorte na vida. Ok. Iniciando. Devemos mesmo confiar nessa coisa? Quer dizer, o livro pode ter... Só inicialize, Vitória. Você é quem manda, chefe. Vou preparar pra você. Então, vale ressaltar. Fiz algumas mudanças desde que veio aqui a última vez. Não tem como acompanhar a indústria de tecnologia hoje em dia. Posso melhorar a simulação até a sincronização sensorial máxima, se você estiver afim. Bom, dificuldade do jogo. A gente vai jogar no normal, né? Que é como o jogo tem que ser jogado. Faço de cada vez. Entendido. Se quiser algo mais intenso, eu sempre posso ajustar as configurações para você mais tarde. Ah, que legal. Esta parte vai me avisar o que será passado para você durante cinco anos. Tá, isso aqui é o modo de jogabilidade. Isso é muito legal. A gente recebeu um guia com as duas experiências. O modo guiado, ele tá mais pra experiência clássica do Assassin's Creed, né? Então as missões vão estar pontuadas e tal. E tem o modo exploração, que é uma pegada mais RPG. Esse jogo, ele foi feito, pensado no modo exploração. Então, que é um modo onde você não necessariamente vai estar... Ah, sua missão é aqui, ó. Você tem que vir nesse lugar e aparecer no mapa. Não, você tem que procurar a sua missão. Me parece ser mais interessante. Eu acho que a gente tem que mergulhar na experiência. Então, a gente vai jogar no modo exploração. Você diz porque a gente recebe um guiazinho de review quando a gente recebe o jogo, tá? Então, coloca as ideias dos produtores. Só a minha vez, se precisar de ajuda, sempre posso reativar você. Eu acho que dá pra ficar a câmera, porque... Escute, Laila, antes de você partir... Se este livro estiver certo, esta lança, esta história mudará tudo. Está botando muita fé numa informação um pouco não confiável. Historiador ou não, esse cara escreveu sobre objetos mágicos e a vontade dos deuses. Ele não é Homero. Heródoto foi o primeiro historiador que conhecemos. Então, há mais verdades nesse texto do que você acha. Que modo melhor de encontrar artefatos isso do que confiando no cara que disse conhecer um descendente de fato? Eu sei, mas... Preciso que confie em mim. Você pode ter razão. Esta lança, este livro, pode ser tudo besteira. Mas algo me diz que não é. E certamente não vou deixar Abstergo descobrir antes. Tem razão. Não temos muito a perder. De qualquer modo, só tem um pequeno problema. O que foi? Este manuscrito está em condições precárias, sendo otimista. O DNA encontrado na lança identificou dois indivíduos diferentes. Você terá que escolher em qual filamento de DNA emergir. A escolha é sua. Legal. Então, essa é a hora que a gente vai escolher se a gente vai jogar com a Cassandra ou com o Alexius. Eu já tinha pensado nisso antes de começar o jogo. E apesar de achar que a inserção da Cassandra é sensacional no jogo, eu gostei muito do design do Alexius, mano. Então, eu acho que eu vou de Alexius nessa. E é isso. Vambora. E eu acho que vai me ajudar um pouco na imersão também, né? A figura masculina, pra mim, vai me ajudar um pouco. Certo, já. Finalmente podemos partir. 431 antes de Cristo, aí vamos nós. Incrível. O começo da guerra do Peloponeso. Boa sorte por lá. Sem pressão nem nada, mas todos estão dependendo de você. Abstergo não vai vencer dessa vez. Se o que o livro diz é verdade, nós encontrarmos o artefato, os assassinos terão uma chance de triunfar de novo. Você consegue. E, Vitória, leia o livro. Ele contém os segredos que não poderei encontrar sozinha quando estiver lá. Sim, sim, capitã. Beleza, acho que vale dizer que a Layla é a mesma do primeiro jogo, não é? Do Origins. Eu acho. Enfim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o mesmo primeiro. Ah, é sim, a Layla é mesmo. A Layla, Vitória, que era... É, é sim. É que a gente não conheceu a Vitória, né? A gente tá conhecendo agora. Pô, eu tô muito louco. Tinha aquelas fotinhas. Não lembro se aquelas fotinhas tinha a Vitória. Mas, enfim. Então, eu escolhi o Alexius por isso, tá? Mas pra eu me sentir um pouco mais... Eita, já começou? Pera aí. Ilha de Cifalônia Eita, já começou? Eita, já começou? Eita, já começou? E aí, gostinha! Desce até aqui. Ciclope, dei uma mensagem pra você. Digam pro seu chefe, enfiar... Isso é pra semana passada! Malaca! O Ciclope disse que você se acha forte. Então vem mostrar! Chega mais pertinho e eu mostro. Você já deve saber. O Ciclope sempre pode me dar. Você tem que aprender a lição. Se o Ciclope quiser me ensinar, diga a ele para vir pessoalmente. Nunca se meta com o Ciclope! Caraca, já comecei arregaçando, maluco, moleque! Suave. Dubagem muito boa. Personagem... Eita, mas já comecei tomando um socão. Semana passada? Semana passada? Essa merda é toda semana! Ah... Não dá pra continuar assim. Ah! Agradeço o seu aviso. O que houve com você? Não há nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. É claro. Sirva-se. Também está com fome, Ícaros? Acha que Zeus me abençoaria com uma águia igual ele abençoou você, Alexios? Você podia pedir a ele por mim. Ícaros, eu sou uma águia. Vou pedir a Zeus por você. Vamos ser fofo com ela. Vou tentar falar com ele pra você. Finalmente! Então... O que está fazendo aqui? Ah, já ia esquecendo. Marcos está procurando você. Ah! O que aquela peste quer agora? Eu não sei. Ele quer que você visite a casa nova dele. No vinhedo dele. Espera. O quê? Um vinhedo? Maloca! É na estrada para a Samy. Ele disse que ficará rico com o vinho. Desde quando o Marcos tem o vinhedo, onde na estrada para a Samy vou encontrá-lo? Bom. Acho que devo uma visitinha ao Marcos. Obrigado, Siri. Avisarei Marcos da sua visita. Hum. Minha cabeça. Escolhas. As coisas que você faz terão consequências tanto diretas quanto indiretas. Pense bem nas suas escolhas, pois algumas afetam a história e são permanentes. Dê o fora daqui ou você vai morrer. Mano. Dois mercenáriozinhos, meia boca. Né? Dá o fora daqui, mano. Agora chega. Avise ao maluco de um olho só que se ele te mandar aqui de novo, eu corto o outro olho dele para a minha águia comer. Virei o Marcos assim que eu me vestir. Importante botar roupas, né? Então, enfim, a gente vai ter decisões. Esse Assassin's Creed tem bastante característica de um RPG. E eu falo isso novamente baseado no guia de review que a gente recebe. Bastante exploração para fazer, bastante coisa para mexer. Então, vai ser bem legal a gente jogar isso com calma. Lembrando, estarei também ao vivo no Facebook. O link está aí no topo da descrição. Provavelmente jogando Assassin's Creed, ok? Apro start para abrir o menu. E é exatamente o mesmo menu do Origins. Então, com diferenças estéticas. Então, está tranquilo. Tem alguém aqui também? Arco quebrado. Um arco fiel, mas quebrado. Precisa ser consertado, ok? Depois a gente resolve isso. A gente tem recursos. Missões. Aqui a gente vai visualizar onde estão as missões. E assim começa a Odisseia. Nossa história começa numa ilha dilapidada de Cefalônia. Quando o Alexos foi recebido por duas comitivas. Uma amigável, mas a outra não. As informações que elas traziam consigo, porém, eram novidades para ele. Encontro e fale com o Marcos. O Marcos comprou um novo VV Cefalônia. E ele está na parte sul do Monte Ainos. Que eu, na verdade, ainda não sei o que é. Certo? E aí vem o modo exploração, então. Se eu estivesse jogando no... Eu estou tentando correr com R2. Eu estou... Spider-Man. Se eu estivesse no modo direto. Provavelmente eu teria a indicação correta de onde eu tenho que ir. Certo? Mas como a gente está jogando nesse modo exploração. Tem uma parada bem imersiva. Olha aqui. Mano. Da hora. Sou um grande fã de Assassin's Creed, para quem não sabe. O Assassin's Creed 2 foi um dos poucos jogos que eu platinei na minha vida. Eu não sou um platinador de jogos. E tem, inclusive, uma tatuagem do Assassin's Creed. Eu gosto muito do conceito. Caverna de Tetes. Cara, isso aqui provavelmente é extras do jogo. Coisa que eu acho que eu não preciso explorar ainda. Templo de Zeus cetônico. Mate o animal alfa. A gente tem um objetivo para completar aqui. E eu estou vendo um ponto de águia ali. Ok. Uma das informações que a gente tinha lá no guia são as habilidades. Então depois... Eu já pensei mais ou menos nas primeiras que eu quero liberar. Mas vai depender, porque eu não sei exatamente como funciona. Deixa eu ver. Eu já estou indo aqui. Beleza. Eu estou vendo aquele ponto de águia ali. A gente tem algum animal alfa aqui. Aos poucos é isso, entendeu? Então a gente vai ter que, de certa maneira, ir explorando. Eu vou ter que agora achar o tal do Monte Ainus, né? Que era assim que se chamava? Monte Ainus. É, Monte Ainus. Está ali em cima da missão. Porque só assim... Ele não sobe aqui. Porque só assim eu vou achar o objetivo, né? Eu preciso ir para a parte sul do Monte Ainus. Eu quero muito ver essa águia. O que ela vai liberar de mapa para mim. Porque provavelmente é aqueles pontos de visão clássicos de Assassin's Creed. Vamos lá até um pouco de clássicos de Jogos of Soft. Mas a gente vai lá para realmente revelar o mapa que eu creio que vai me ajudar, pelo menos, a encontrar o meu objetivo. Ok. Como eu imaginei. O Icarus, que inclusive é bem interessante o nome Icarus, né? Porque eu acho que faz uma referência direta a Icarus. Teve que queria voar, né? Fez suas asas de cera. Na antologia grega. E voou. E ele se empolgou. E ele voou muito perto do sol. E suas asas de cera derreteram. Então... Gostei do nome também. Sincronize. É importante a gente fazer essas sincronias. A gente, então, tem toda essa parada de exploração para fazer. Para cima, eu vou para a visão do Icarus. Assim como no Assassin's Creed Odyssey. E eu imagino que seja aqui, né? Pô, filho. Meu Deus, eu tomei dano, não é? Ah, é ali em cima mesmo. Eu já tinha visto aquele pilarzinho original no alto da torre. Então, isso aqui é importante a gente fazer. Porque assim a gente libera o mapa na região. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar bem detalhadamente toda a parada da exploração. Para você que está pensando em comprar o jogo. Para você que está pensando em viver essa experiência no Assassin's Creed Odyssey. O que você vai lidar quando você jogar o jogo. Mas aí os próximos vídeos, a gente vai encurtando um pouco essa área secundária. Ah, liberou. A percepção do Icarus aumentou. Eu ganhei XP e liberei viagem rápido. Para você ter uma noção do que está acontecendo, né? Eu acho que isso é importante. Ué, será que já está aparecendo um vídeo aqui? Um navio a navegar. Nível recomendado 5. Eu ainda estou no nível 1, então não é o caminho ainda. Tem umas ruínas para cá. E aqui... Costa de Coilândia. Bom, vamos nessa direção, mais ou menos. Porque eu ainda preciso liberar o mapa. É interessante que também a gente vai liberando missões e interações que a gente pode ir tendo pelo mapa. O que levando em consideração que é um RPG... Eu não vou para cá, porque esse lado aqui é o sul. Eu vou ir para o norte. É importante a gente ter toda essa parte do RPG presente. Porque eu creio que... É assim que a gente vai melhorar o personagem para enfrentar. Esse Assassin's Creed é uma... Não, fica furtivo. É bem simples também, mano. Esse Assassin's Creed é... Aparentemente ele é um jogo desafiante, né? Não é um jogo tão fácil. Então é importante que a gente melhore o nosso personagem ao longo da nossa aventura. Tem um bicho aqui, um lobo. Será que ele vai me atacar? Essa é a pergunta que não quer calar. Opa! Beleza, nível 1. Aqui é couro. Ok. É verdade que essa parte do... Do farming no Assassin's Creed, né? É interessante também que algumas habilidades eu já... Eita! Meu Deus! Está atacando a pessoa. Isso aqui é os lobinhos. E tem coisa para lá, naquela estátua ali, né? Olha a pessoa correndo do lobo. Coitada. Moça, está tudo bem? Moça! Senhora! Senhora! Aí tem alguns animais. Em breve, provavelmente, caçar vai ser uma opção. A gente está na... Na ilha iniciante. A gente está em Rookguard. Entendedores entenderão. Se você não entendeu essa referência, vai nos comentários aí. Só coloca... No jogo. Vambora. Beleza. Eu estou passando direto por... Ok. Vale a pena ir apertando o Rookguard no caminho. Porque tem itens para ser luteados. Seu alvo está próximo. Aperte para cima. O Icarus vai. Isso aqui depois de jogar bastante tempo do Origins. Ah, eu já achei o Marcos. Ok. O Icarus ajudou bastante agora. Então... Até perdi o raciocínio do que eu estava falando. Mas enfim. Vamos embora. Continuar a exploração aqui. Pela ilha de... Como é que é o nome? É mesmo? Cefalônia? Acho que você falou, né? Não é o nome. Pela ilha de nível 1. Mas a gente deve estar bem no comecinho do jogo mesmo. Bem tutorialzão, né? E vamos ver quem é Marcos. Aô, Marcos! Aô, Marcão! Chefe, estou lhe dizendo. Não pode fazer isso. Por quê? A fazenda é minha. Planto onde quiser. As uvas vão morrer ali. Todas elas. Você tem que esquecer o que sabe do passado, meu amigo. Juntos vamos revolucionar a fabricação de vinho. Acredite, você vai lembrar deste dia de hoje. Alexius, graças aos deuses. Vivi te achou a tempo. Você pode me ensinar sobre uvas? Ainda posso te ouvir. Estava preocupado. O ciclope mandou um bando atrás de você. Acho que querem te machucar. Queria que tivessem me dito isso antes de terem me achado. Mas deixa isso pra lá. Você comprou um vinhedo, Marcos. Um vinhedo? E por que não? Eu gosto de vinho. Você gosta de vinho. Todos gostam de vinho. E comprou vinho. Por que não de mim? Você não sabe fazer vinho. Por que você não sabe cultivar uvas e nem fazer vinho? Eu aprendo rápido. Você cultiva uvas na vinha e disso você tira o vinho. Ah, simples assim, é? Você me conhece. Deveria saber que eu tenho um plano. Marcos sempre tem um plano. Certo. Então você tem o dinheiro que me deve? Se tenho o dinheiro que te devo, claro, claro. Bom, não. Não nesse momento. Então vá pegar. É pra já, camarada. É pra já. Mas talvez você devesse fazer isso. Tenha um comerciante em Sami. Eu não sou muito bom com essas coisas, como sabe. Quer que eu vá buscar o meu dinheiro? Está só esperando por você em Sami, camarada. Quem é o comerciante? Dures. Você conhece o Dures? Ele é bem legal. Pare de dar dinheiro a Dures ou você é muito mole com o Dures. Pare de dar dinheiro a Dures. Você é tão idiota assim? Não dê dinheiro a ele. Ele sempre me paga. Depois de eu ameaçá-lo. Exato. Todos saem ganhando. Dures ganha o dinheiro, eu ganho juros e você ganha trabalho. Cepalônia é uma maravilha, não? Quero minhas dracmas. Onde está Dures? Como devo fazer isso? Vamos lá. Onde está Dures? Uma loja em Sami com vista para as docas. Você sabe disso, Alexios? Ele vai estar lá? Está me confundindo com a Pitya. Não tem como eu saber. Vamos lá. Quero minhas dracmas. Beleza, então. Aparentemente a gente tem um vínculo aí com o Marcos. Ah, eu escolhi o cavalo, né? É importante ter uma montaria logo no começo do jogo. Que tal o cavalo da esquerda? Me fale deste aqui. O Esquiro. Você tem bons olhos para animais fortes, camarada. Esse cavalo escala montanhas como um bode. Escalar montanhas como um bode não me convenceu, não. O que está no meio? Me fale bem. Ah, você escolheu uma belezinha, camarada. Aquele cavalo é de Tessalônica. Criado com coragem. Hum, coragem. E qual que é o da direita? Gostei do que está à direita. Ah, o Macedônio. Macedônio. São criados para a batalha. Cavalos de guerreiros. Ah, já quero escolher. Eu fiz minha escolha. Qual deles vai ser? O Macedônio. Aquele cavalo de guerreiros. O da direita. Uma, ah, bela escolha. Mas esta raça aqui tem algumas peculiaridades que você talvez não conheça. Eu não gostaria que ficasse com um cavalo indigno. Darei mais uma olhada. Eu gostei desse. Eu gostei desse. É esse aqui que eu quero. Tem certeza? Porque... Tenho certeza, Marcos. Todos se beneficiam. Ainda mais você. Você escolheu o grande Phobos. Phobos? Ele nunca me decepcionou. Phobos. Lembre-se, me encontre no templo de Sami depois de pegar o dinheiro com Duris. Ah, Eutep. Ainda há muito vinho para comprar. Se acalme. Agora não, imbecil. Phoebe foi raptada. Por quem? Capangas do Ciclope. Quem mais? Eles a pegaram na estrada principal. Me diga, onde eles foram? Na direção da praia de Kitimena. A praia? Ela sabe nadar? Eu a resgato. Sim, vá. Mas não se esqueça do caro Duris, Alexios. Porra, prioridades, ô Marcos. A mina foi sequestrada. Porra, louco. Vamos, cavalo. Se as pessoas notarem você roubando itens, vão reagir e a recompensa por sua cabeça aumentará. Ok. Ok. A gente tem alguma missão. Provavelmente é uma missão secundária. Phoebe! Phoebe, né? A Phoebe, o Marcos, o Alexios? Olha, eu tô esquecendo o nome do protagonista, velho. Bateou. Olha lá. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se entendo mal. Eu não sei se entendo. Calada. Ou eu aperto essas cordas. Ela vai render boas drachmas de resgate pro Ciclope. Ninguém vai me comprar de vocês. São todos pobres. Fique quieta, Phoebe. Detecção. Inimigo será investigado. Ah, agacha-se bem pra ficar menos... Eu posso me esconder nesse mato alto. Tá legal, ó. Chamei atenção. Ele se aproximou. E aí, assassinar com Y. Ah, não vou deixar o resto desses malarques fugir. Ah, garoto. Eu não fui um pássaro. Moleque, o jogo tá... Ah, o jogo tá agora, né, mano? Eu esqueci de comentar isso naquela hora que eu desci a lança na boca do maluco. Não vai ser não, amigão. Não vai ser porque a verdade é que vocês já estarão todos mortos. E aí, garota. Deu mole, hein? Tudo bem com você? Não foi tão ruim. Na última, botaram um pano na minha boca para eu não morder. Phoebe, só... Tome cuidado. Você está sozinha, já que... Já que meus pais morreram? Tudo bem, eu tenho você. E você me tem, e tenho o Marcos. Somos sua família, certo? Eita. 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 O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Rolou algum? Rolou? Essas telas, normalmente, são flashbacks. Se for um flashbacks, quer dizer que a gente vai saber um pouco mais desse lado. Porque é verdade, né? A gente jogou com o Leonidas. E aí, depois do fim da Batalha do... Aquela ali, inclusive, acho que é a Batalha do Trezento. Terá que ser mais forte que isso. Não resiste. Mostra pra ele. Te peguei. De novo? De pé? Sim, Potter. Todo o espartano se levanta ao cair. Empunha o bastão. Abra sua postura. Um bom soldado é firme. Isso. Bom. Aproxime-se. Já chega, Nicolau. O sol está sepondo. Hora de comer. Você não acha? Qual será o nosso jantar? Hoje nós comeremos a bebê Cassandra. E que banquete ela será? Não, ela não. Pode ser eu. Sou uma delícia. Sim, sim. Vocês são doces como mel. Agora vamos entrar. O carneiro vai queimar. Aqui. Coloque-a na cama. Sim, Potter. Alexios. Você é meu maior orgulho. Lembre-se disso. Você levará essa família à glória. Vai. 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 Ok. Confesso que isso me deixou um pouco curioso de como aconteceria agora se eu fosse a Cassandra. Será que o Alexios seria o irmão mais novo caso eu fosse a Cassandra? Ou será que a gente ainda seria o bebê e não o Alex... Não sei. Fiquei na dúvida agora. Certo. Enfim. Você se preocupa demais. Você se preocupa pouco. Vamos ficar bem se cuidarmos um do outro. E isso me lembra. Os bandidos falaram pra você se cuidar. O que disseram? Que Ciclope botou uma grande recompensa por você. Talos, o punho rochoso quer sua cabeça. Talos? O mercenário? Meus problemas não têm fim? É bom você o matar o quanto antes. Dizem que ele é muito cruel. Posso voltar à cidade sozinha? Hare. Hare. Talos, o punho rochoso? O caçador de recompensa é o seguinte. O caçador de recompensa é o seguinte. Outro nariz quebrado. Eu vou ser obrigado a resolver isso. Caçadores de recompensa, como o Talos, são mercenários hostis que caçarão você sempre que houver um contrato de recompensa por sua cabeça. Esse contrato geralmente pode ser pago. O Ciclope não aceita pagamentos. Eu posso abrir aqui o menu de mercenários e ali está o Talos, que está me perseguindo. Analise a sua posição e recompensa de cada nível, assim como os atributos força e fraqueza de todos eles, os caçadores de recompensa. Como o Talos está em um nível assim, é melhor evitá-lo até subir de nível suficiente para enfrentá-lo. Então aqui está o Talos, nível 5. Aqui tem o nível, nível 9. A jornada começa a receber benefícios econômicos alcançando níveis mais altos por eliminar os mercenários de rank superior. Tem os mercenários e, por enquanto, é esse mano aqui que está me procurando. A gente tem aqui agora... Ah, eu tenho inventário agora também, né? Eu tenho uma bota nova que eu acabei de pegar ali no baú. Ah, nível 2. Ok, não tenho nível ainda. Tenho o Phobos, que é o meu cavalo. E tenho missões também. Agora a gente liberou aqui a missão. Cobrando dívidas que eu preciso coletar o dinheiro do mercador em Sami, né? Então vamos lá. A gente já fez o nosso botãozinho aqui. Cadê o cavalo? Como é que era o botão de chamar ele? Eu posso fazer a luta com o Talos, eu posso rastrear a missão, mas ele é nível 5 que a gente sabe, né? Ah, segura o pé. Nossa, caraca, o jogo me escutou, velho. Olha o Phobos aqui. E aí, Phobos? Vamos embora, garoto. Tadinho. Vamos ajudar, hein, mano? Ah, graça, né? Puta cavalinho invidiado, meu amigo. Eita, nois. Caralho, Phobos, que salto. Agora eu preciso falar com o mercador. Caralho, já fiz duas missões e não ganhei um nível, hein? O jogo tá sempre rápido com o nível. Sami. Ah, Sami é a cidade, ok. É, o mercador é em Sami, né? E aí, o Phobos tá sofrendo, tá subindo. Sami, Dúris vai estar na loja dele. Vai, Dúris, que eu tô comendo. Alexus, que bom te ver. Alexus, que bom te ver. Esse é o cara, será? Eu vim cobrar a dívida do Marcos, mas o dinheiro é meu, né? Foi, Dúris. Os negócios parecem bem. Diga ao Marcos para vir aqui pessoalmente, se quiser o dinheiro. Hã? Mas eu já estou aqui. Olha, atrasei um pouco para pagar. Agora o Marcos diz que devo o dobro por causa de juros. Não tenho mais nada. Então você não deveria ter pego emprestado ou tem razão. O dobro é demais, né? Então você não deveria ter pego emprestado, né? Eu devia ter pensado nisso quando pegou as drachmas emprestadas, Dúris. Mas, minha família. Está quente. Estou de mau humor. E você vai pagar. Nós dois já sabemos. A dúvida é... O que eu quebro pra mim? Você ou suas mercadorias? Diga ao Marcos que já paguei o suficiente. Não vou me curvar a... A... A um mercenário. Ou alguém tão tolo que pega dinheiro emprestado do Ciclope. Do Ciclope? Foi assim que ele comprou aquele vinhedo? Olha, sei que você teria morrido sem o Marcos. Ele te tirou das ruas quando criança. Mas você sabe que o que ele está fazendo é loucura. Eu não vou embora sem as drachmas ou te deixarem em paz ou não. Não vou embora sem as drachmas. Mas isso não muda as drachmas que você deve. Aceite. Quando o Ciclope pegar vocês, vocês vão morrer. Que maluco escroto, velho. É, quebrar os objetos de Dúris pode incentivá-la a pagar sua dívida. Matar Dúris é sempre uma opção. Eu não vou matar ele, não. Vamos quebrar as... Memesclique foda. Ele aceitou pagar. Eu não quero matar esse guarda. Deixa eu comer. Não é que bom. Deu bom. Estou trabalhando. Estou fazendo aí o serviço sujo do Marcos. O que é isso aqui? É questão de tempo até o Ciclope vir atrás de você, malaca. Ele quer o dinheiro dele. Não pode me dar mais tempo? Quando ele voltar para a Cefalônia, ele vai vir te quebrar. Agora sim que atracar se você não pagar. Agora sejamos razoáveis. Não dá para se esconder para sempre atrás do seu glorioso miste, os Marcos. Ele vai matar você, o mercenário e aquela pirralha que fica por lá. Claro, não é problema. Eu vou pagar as dracmas. Ótimo. Ou eu venho para ver o Ciclope te dando de ração para os bodes. É impossível. Podemos tentar. Conseguiremos as dracmas. Deixa eu ver. Podemos tentar. Vai dar muito trabalho. E mesmo assim, não tenho certeza. Não temos escolha, além de tentar. Espero que esteja pronto para ajudar. Não vou fazer todo o trabalho sujo. Ah, sinto falta dos velhos tempos. Lembra? Era tudo tão simples. Você não tinha nada. Jovem e solitário. E eu tinha tudo. E eu te dei o mundo. Cefalônia na palma da sua mão. O outro flashback, o que é mais interessante. Alex! Cassandra! Oh Oh Não se vê peixes como você Todo dia Quer comer? Que tal fazermos um prato? Eu faço algo por você Você faz umas coisinhas pra mim Todos saem ganhando É a melhor oferta que lhe farão Pense bem Espere Cefalônia Que presentão Você não era nada assim, ô Marcos E olha onde chegamos De uma criança órfão nas ruas Ao miste-os com um casebre E agora o ciclope vai levar tudo embora O assunto da ilha Não posso fazer nada com esses bandidos Ah, vou correr pra casa Alexos tem uma solução para o ciclope Fale comigo quando puder Se quiser a sua madeira Marcos Marcos Devia estar cansado de negócios de merda Você faria uma fortuna na guerra E soube que é um espartano disfarçado Eita Isso ficou no passado Sou cefaloniano agora Então, que engasado O que aconteceu Porque ele saiu fugido, né Deixe-me ver Prontinho, como o novo Esse arco é forte como o próprio Heracles Experimente Experimente Atire sua flecha em um boneco Perfeito Dois de dano Tá, ok Ô, não Um XP Ô, louco Subi de nível Beleza Isso é interessante A gente libera isso aqui Tá, agora a gente tem isso aqui Tinha no manualzinho Aqui embaixo tem alguns poderes Que já estão liberados Tipo, chame fogos Quer chamar o cavalo Meditação Eu nem sabia que tinha Olhos de ícaros Então, melhorar um pouco mais do ícaros Assassinato Então, toda a gente já tem A gente não tem ainda Perícia em armas Tem o chute espartano Já dá pra liberar logo de cara O chute espartano O ataque pesado E a investida de touro Que é um ataque que a gente já testou Com o Leônidas São bons ataques A gente tem sombra assassina 20% Automaticamente saltei O inimigo Ataques venenosos Revelação É bem legal Deixa eu liberar tudo que tem Tem a flecha predadora O disparo espalhado O disparo e três flechas E o sexto sentido O tempo é desacelerado Por até 5 segundos Quando o inimigo vê você Flechas miradas Travam no torso do alvo E causam 150% De dano de casa Bom, eu acho que a princípio Eu vou pegar o revelação Porque assim eu não deixo itens pra trás Eu acho que vai ser interessante Pra agilizar o processo de exploração No jogo A gente tem ainda inventário Como eu ganhei nível Eu posso colocar o negócio No meu pé Certo? Beleza Pegamos um bom calçado O nosso árvore novo Já está equipado E a gente agora tem a missão De olho por olho Missão Odisseia Para pagar suas dívidas Ah tá, mas essa aqui não Eu tenho que fazer o da madeira da mulher Marcos não cumpriu a promessa com Drusilla Então esse é o objetivo que a gente quer Vamos falar com ela Justo é justo Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra Eu vou deter os bandidos Justo é justo Vou resolver o seu problema com a madeira Finalmente Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório Onde estão os bandidos? Sabe onde os bandidos estão? Não caço pessoas Eu faço arcos Estão pelas montanhas Isso eu sei Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores Vou dar um jeito nos bandidos Espero que dê mesmo E não demore Pare de reclamar ou tenha paciência Vai ser educado Tenha paciência Vou dar um jeito nesses bandidos E trazer sua madeira o mais rápido que puder Tenha paciência Não vai demorar Se soubesse há quanto tempo Marcos me vem com desculpas Você não diria isso Olha só Eu fiz uma coisa pra você Agora faça algo pra mim Pegue a madeira Beleza Aparentemente meu objetivo tá ali Ok Porque a flecha tem um delayzinho Ela não é instantânea Então a gente vai ter que calcular bem Então a gente vai ter que calcular bem pra Ah eu não errei essa flechada hein mano Ah minha águia pegou Ah minha águia pegou Beleza Boa aí cara Para moça A flechada foi no bicho Não foi você não Agora que eu recomendo Eu tenho flechas limitadas né Não posso ficar queimando Flechas que eu fiz agora não O cenário é bem bonito hein mano Foi aqui que a emboscada aconteceu Melhor eu investigar Quantas pegadas Um grupo saiu daqui E foi para o oeste Tem madeira aqui Aqui ó Esvaziaram a carroça Depois abandonaram O ladrão não deve estar longe Com esse tanto de carga Tem um moço aqui Vai ir pra falar com ele Saquei o tesouro Tem tesouro aqui Ok Que isso Flechada nas costas ao fugir Deve ser obra de bandidos Hum Caraca Abra seu mapa Para localizar seu objetivo Eu vi alguma coisa do Icarus Aí na direita E quando estiver pairando Mire Icarus Para destacar Deixando mais fácil de enxergar Para detetar outras coisas Como objetivos Tesouros Opa Deve ser o acampamento Dos bandidos Que procuro Hum Ok Vamos ver se o Icarus Consegue me ajudar Marcando né Ok Todos nível 2 Eu dou conta Não tem sniper Tem como eu movimentar Por cima Beleza Opa Ok Isso é bacana Ter a águia É um elemento Que eu gostei muito No Otis E ele é o drone Do jogo Do Watch Dogs Mas funciona bem Eu acho que é legal Ter essa O que mostra o sangue assassino Que corre No Alexis O que não faz Pensar também Na família dele Caraca Essa história dele Tá muito mal contada Como assim Aconteceu alguma coisa Estão correndo Pegou uma lança quebrada Correu Não entendi nada Eu vou assistir a própria gravação Para tentar entender melhor O que aconteceu Porque Não saquei Eu acho que ele tirou uma flecha Ah não Esse aqui chama ele Tocha Ah tá Ok Ok Esse eu queria Se eu seguro para cima Eu uso explorar Então isso vai me ajudar Tá Vamos fazer a missão furtiva Então vamos aproveitar Ai ai Não sei Eu fui naquele cachorro Não sei se era para ter matado ele ou não Porque eu tinha visto um cachorro Agora há pouco Aí assustei Ah o lobo está me ajudando Mano Beleza Eita olha É Me perdeu Me perdeu Me perdeu Me perdeu Olha Melhor levar alguma madeira Como prova A velha Não vai acreditar Só na minha palavra Tá Deixa eu só lutear Galera aqui Porque eu lutei Inclusive o líder Do acampamento E eu já vi que ele tem mais missões Para cumprir aqui Então por exemplo Eu posso lutear isso aqui Creio eu Liberei uma faca usada Algumas drachmas Não é montaria É aqui Isso aqui eu mostro Mas tem inimigo que ficou para lá Eu matei um cara por aqui também Não matei? Não Tem outra flechada lá Beleza Eu arregacei o maluco Consegui recuperar minha flecha É importante fazer o loot aqui do negócio direitinho Por enquanto é um loot com pouco dinheiro Pouca coisa Mas é porque a gente está no early game Olha aí Ganhei luvas A tal da madeira E tem mais uma dessas caixas para eu explorar Olha a impressão minha Por aqui deve ter outra caixa daquela grandona ali Da hora Ah ok Talvez vocês não estejam vendo Porque talvez a minha câmera esteja em cima Depois do próximo vídeo eu mudo a câmera Mas resumidamente tem mais um baú para eu pegar aqui Mais um tesouro para eu saquear Nossa É um acampamento gigante Isso é legal né Isso é uma característica O loot assim é uma característica bem RPG né mano E para quem curte Eu particularmente gosto bastante disso É muito prazeroso Fazer o loot Mano Eu não sei se vocês estão sentindo Que nem eu estou sentindo Mas Eu estou muito com uma sensação De estar jogando The Witch É muito forte a sensação irmão É bem Caraca É bem parecido com The Witch mesmo Agora eu estou pensando Até um pouquinho na trilha sonora Limpa um pouco Engraçado né mano Será que era a ideia mesmo Pô A Ubisoft está com um RPGzão aí Massa viu velho Para se inspirar Esse aqui eu já peguei né O que eu estou achando mano Estou pensando em ser foda Deixar quieto isso aí Pior que ele é um loot bom né velho Não estou achando não adiantar nada né Pior que eu Eu liberei já Um item novo aqui Vamos ver o quanto que ele melhora Para mim a situação Olha melhorou Ficou da hora hein Nossa velho Uma da hora é que eu achei dois itens E a aparência do personagem Já mudou para cacete Eu gosto disso também É da hora quando você faz alterações De equipamento no personagem E as alterações são visíveis né Eu acho isso muito legal Agora eu só estou me frustrando um pouquinho De não estar achando Ah era isso outro tesouro Aqui achamos pedras preciosas Então foi importante Matamos aqui a região O estaleiro de madeira E agora a gente pode Concluir o nosso objetivo O foco está perto Porque está meio longe Esse objetivo hein mano Vamos Vamos garoto Carpeado Não está Muito Carpeado Isso aqui Carpeado Vamos Eita Eu gosto Eu gosto Entendam Não é uma crítica É muito legal O fato de Assassin's Creed Estar lembrando Deu Itcher Eu particularmente curto muito Já que é a proposta Que o Assassin's Creed Quer tomar né E aí querida Fiz sua missão Peguei sua madeira Fiz minha parte Cumpri a promessa do Marcos Mesmo o Marcos Não cumprindo a própria promessa dele né Então não dá pra reclamar do Paz de Fim Falar Ah Paz de Fim É o mole Mandou mal Não Estou mandando super bem De nada Ah olha É o campeão do Marcos Não me diga Que você fez mesmo Que eu pedi Encontrei os bandidos E os mandei para o Hades A madeira deve chegar Na cidade em breve E acha que vou acreditar Na palavra de um mercenário Eu trouxe provas Não esperava que Acreditasse em mim Então Eu trouxe isso Aqui está a sua prova Um pouco da madeira especial Que você tanto quer Tomara que esses arcos Que está fazendo Sejam dignos de Apolo Pelo trabalho que me deu Pelos deuses Você trabalha mesmo Com o Marcos Ele nunca cumpriu Uma promessa sequer Incrível Eu trabalho com ele Mas somos bem diferentes Eu cumpro a minha palavra Pegue seu pagamento Não dê nada a Marcos Olha É muito The Witcher Cara É muito The Witcher Eu matei um cachorrinho Eu estou com um pouco de dó Porque eu não sei se era Para eu ter matado aquele cachorrinho Não sei se ele estava Tipo só dormindo No lugar errado Tá ligado Sammy Será que conseguiremos ir embora Sem entrar em uma briga Tô tentando enganar quem Esse lugar nunca muda Calma aí que agora eu estou um pouco perdido Eu precisava falar com o Marcos Não é isso? Talvez eu não tenha nível ainda Para falar com ele Olho por olho Para pagar suas dívidas Marcos criou outro esquema Para ficar rico rápido Roubar do próprio Ciclope Ele jurou a Alexios Que se estivessem O olho de obsidiana do Capanga Seus problemas acabariam Então eu posso falar com o Marcos Tá ok O radar ainda não está muito claro para mim Ok Aquele símbolo com a Aquela flor Aquelas dobras ali Quadradinhas É o objetivo E as exclamações São provavelmente Os objetivos secundários Pelo menos é o que eu entendi Até o momento Vem cabalinho Toma cabalinho Você tem que me passar Para jogar você né Encontre a enigmata Ostaka Ok Marcos Marcos Cheguei querido Qual que é a ideia Me fala me passa Me passa a visão Ah aí está você E não podia ser Em melhor hora Eu cuidei dos bandidos E levei a madeira Até a criadora de arcos Eu tinha toda a confiança Em você camarada Então Qual o plano? Bom O Ciclope e eu Temos uma conta Em drachmas a acertar A mesma conta que você Meu camarada Bom de briga Ele não estaria Atrás de mim Se não fosse você Camarada Certo Mas Eu juro Dar um fim nisso Se ele E insistir em mandar Os homens dele Atrás de nós O último dia Bom que ele teve Terá sido ontem Essa luta é ridícula Ou continue? Continue Pensa Pensa o que o Ciclope Mais valoriza Seus homens A terra Os navios Não O olho de obsidiana Seja direto Marcos Ah tá bom Nós vamos roubá-lo Você tá maluco? Pega drachmas Enfrestadas Depois rouba O olho dele Com ele Nós vencemos Daí Vendemos no mercado Dois pássaros Com o olho De obsidiana Melhor ele ficar parado Ou perderá Os dois olhos Não Não Tem que ser feito Sem que o Ciclope Saiba Não podem te ver Então o meu novo arco Será útil Ele guarda o olho Em casa É valioso demais Para sair com ele Sabe a escolha Até você Mostrar o quanto Ele estava errado Espere o sol se pôr Entre lá E depois Traga o olho Para mim Tá Eu podia saber O que o olho tem Especial Eu podia perguntar Onde o Ciclope mora Mas relaxa Eu vou pegar o olho Mas nada de ser Mesquinho Ao me pagar Mesquinho? Você me magoou Alexius É o seu traço Mais marcante Traga o olho E mostrarei Que está se equivocando Lembre-se Nenhuma alma Pode te ver Entendido Se conseguir Nossas cabeças Não serão Os troféus Do Ciclope Quando ele voltar Tá Então deixa eu entender Ele tem o olho É importante para ele O Ciclope mora em Cefalona Sua casa fica Oeste do Vale Amaldiçoado O olho deve estar Dentro do covil Do Ciclope A gente apertando aqui Eu consigo visualizar As missões novamente E já está sendo caçada Ela é uma de nível 3 Então está tranquilo Dá para fazer Ele mora em Cefalona Sua casa fica Norte, Sul, Leste, Oeste Oeste do Vale Amaldiçoado De Palha Esse aqui Então ele fica Mais ou menos Por essa região Deve estar Dentro do covil Do Ciclope Que não é aqui Aqui é um depósito De madeira Aqui está o Talos Que é o cara Que está me caçando O mercenário Então deve ser por aqui Eu vou marcar Esse ponto A gente consegue Ter pelo menos Uma noção Mais ou menos De onde andar Acho que isso aí Já deixa bem claro Qual é a diferença Qual é a diferença Do modo de exploração Para o modo clássico Do Assassin's Creed Se é valioso Se é valioso Como o Marcos diz Vai estar escondido Eu acho que eu consigo Que eu tenho skill Para superar Essa diferença De um nível Que é dessa missão Na verdade Eu deveria fazer Mais uma missão Qualquer Porque assim Eu garantiria O nível 3 Mas a gente vai ser Um pouquinho mais direto E eu grindo depois Sem estar gravando Certo? Eu acho que Os vídeos tendem A render mais Se a gente fizer Dessa maneira Como normalmente É no Platflix Certo? Ou a gente grinda Em live Sei lá A gente consegue Dar um jeito Depois de De otimizar Esse processo Certo? Vamos subir Opa Aqui eu preciso Chamar o Icarus Beleza Opa Aqui É bom que Icarus Já dá aquele rolê Só para entender Isso aqui Já é a base Do Ciclope É isso? Ok Tá Eu estou vendo Um caminho Por cima Das pedras A gente consegue Acabar com aquele Cara ali Daqui de cima Volta Passa por aqui E a gente chega Mais ou menos No olho Que está por aqui Ali tem um dos baús Da região aqui Que seria interessante Afinal de contas É a fortaleza Do Ciclope Ali está o líder Que não Não creio que é o Ciclope Eles falaram Que o Ciclope Está viajando Agora há pouco Beleza A gente tem esse caminho Aqui para fazer Tranquilo Eu acho Que a melhor opção Mesmo É a direita Do objetivo Por cima Daquela montanha A gente consegue Evitar ao máximo O conflito Levando em consideração Que a gente está Nível 2 Para fazer essa missão De nível 3 Então De novo Eu acho que eu teria Skill para virar Isso aqui O jogo ainda está No começo Não deve ser Tão difícil No momento Mas vamos evitar Esse transtorno De qualquer maneira E vamos evitar A morte desnecessária Aqui também A área já marcou Bastante inimigo Tem bastante A gente está agora Aqui no Correio Que flop Meu amigo Cuidado Não posso deixar Me verem aqui Não vão ver Preciso me esconder Posso me esgueirar Nos arbustos Minha flecha Não machuca o cara Por causa do meu nível Beleza Então realmente A gente vai tentar Ser o mais furtivo Possível Tinha que ver Se o assassinato Está 100% eficiente Peguei uma espada De nível 3 Interessante Cada suba de nível No meio da missão Posso usar ela O que você está fazendo Aqui na esquerda Mãe Olha Foi muita sorte Ele não ter me matado De verdade Porque Ele é bem mais forte Que eu Mano Realmente Vou ter que evitar Ao máximo Conflito Aqui Tá Também em cima Do Covil Pior que a porta Parece que está ali Né Velho Deu mais um item Uma massa pesada É interessante Depois a gente Explorar Todos os movimentos E ataques Cada uma Opa Caralho É caceta Do olho Velho Opa 3 E Interessante Tá Por enquanto tudo funcionando Deixa eu ir no meu inventário E como eu já peguei algumas armas de nível maior Eu tenho essa espada de nível 3 Que me deixa o DPS de 32 e 52 Beleza, eu vou pegar provavelmente a espada Até pelo fato de ela ser mais leve Eu já estou acostumado aqui na luta Deixa eu procurar direito Esse olho, velho Ele fala que está meio que aqui, mano Parece que ele está na próxima salinha Coisa, né, mano Deixa eu chamar o Ícaro Ícaros É, o próximo salão Tem um outro salão ali na frente É nele que eu tenho que ir Deixa eu dar uma assobiadinha Chamei o cara pra cá A gente ainda vai evitar o conflito direto, né Não, ele não veio Tira ali, o líder viu os corpos Beleza 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 Aqui já facilita bastante o nosso trabalho também Achei mais um item Um piturgem Que é aquela saia, né Foi assim mesmo Ah, um piturgem É um Teruges Ateniense Tentar passar até lá Tentar passar até lá Levantem sua guarda Vou conferir o corpo Perdão, colega Você não teve chance Tá Eu tenho uma habilidade nova Eu vou colocar o chute de Esparta Chute espartano Olha a animação Que cena maravilhosa Dá uma bicuda dessa em alguém Deve que eu queria melhorar as flechas Mas dane-se Nossa, eu quero muito Essa habilidade Eu posso escolher um botão Eu vou colocar no A Eu não sei porque Na minha cabeça Fica muito vinculado Esse botão Beleza A gente tem mais alguns inimigos Pra eliminar Mas Talvez a fuga Seja uma decisão melhor Agora Não tem como sair Pro outro lado, né Deixa ele vacilar Pra lá A gente vai circular Pra cá Mais ou menos O mesmo caminho Que eu já tinha feito A gente finaliza Mais esse aqui E beleza Vambora A gente já conseguiu Pelo menos Garantir Mais um ponto Tranquilo Fizemos a missão Roubamos o olho E vamos ver O andamento do plano Se o Marcos Realmente vai fazer Esse plano Caminhar Em direção A uma conclusão Útil A gente tá tentando Entender Aonde esse plano Vai levar Talvez esse seja O momento De entender isso aqui Vamos pra cacete Cadê meu cavalo Olha, mano A minha manopla Já tá iradaça Esse aqui tá bonito Nossa, esse aqui Que jogo bonito Vamos Isso não dá pra falar, hein Velho Caraca O jogo tá lindo demais Carpeado Vamos Carpeado Nossa, coitado Do cavalo Até machucou Carpeado Carpeado Não, gente Calma Calma Eu atropelei Uma galinha Por que isso? Ah, mano Eu vou ter que ir embora Meu Deus Eu atropelei a galinha Sem querer, gente Que raiva No coração, né, mano Peguei você Peguei você Olhe lá Cadê pra ser assassinado Ele disse Marcos Marcos, eu atropelei uma galinha Os caras estão atrás de mim Marcos Vem cá Conclui essa missão logo Pelo amor de Deus Malditas galinhas Ficou no caminho Passei o cavalo Em cima dela E aí eu virei O criminoso da cidade Ai Cuidado Ai Ai Não se irrite Pense no quanto Nos divertimos Chamei isso de diversão Ainda devemos chamar isso de diversão O ciclope vai matar a gente, Marcos É simples assim E não tem nada de divertido nisso Vai dar certo, eu prometo Eu mentiria pra você? Não me faça responder isso Pegue o olho, mas não venda ainda Ninguém acreditaria que conseguimos ele legalmente Eles sabem bem a quem ele pertence Certo Antes no seu bolso do que no olho dele Acho que já chega por hoje Rara, Marcos Espera, eu vi um barco Um que nunca vi antes E? O navio era bom demais pra essa cidadezinha Deve ser o ciclope E ele trouxe amigos Ele voltou? Não tem descanso pra mim, não é? Acabe com eles e aí teremos uma preocupação a menos E mais, os sujeitos parecem ricos iguais a Creso O ciclope paga muito bem É só vantagem, camarada Não custa nada O que tenho a perder? Você? Se já vi um vencedor, é você Então onde eles estão? Em uma casa abandonada na costa leste Quem sabe quais fortunas douradas brilham no esconderijo deles Mande todos para Hades Depois roube tudo o que tiverem Seremos ricos Bom, em que lugar da costa leste? Vamos ver se eu tenho uma posição mais exata Poderia ser mais específico? Acho que se acomodaram numa casa abandonada Perto de um bosque ao sul de Sami Tá, que bom, eu vou indo Vou ficar com uma dessas fortunas douradas Já digo Sem negociação Nem mesmo uma dracma para o homem que te mandou O resto é pra pagar a sua dívida São as condições Ah, tá, tá bom Bom, vai ensinar aos forasteiros o que é ser um cefaluniano Sangrar ou fazer sangrar Então, só na minha cabeça aqui Isso parece bem errado A gente tá roubando as pessoas Mas enfim Não tá muito clear, né? Não tamo muito, muito bom Good guy ainda Mas estamos fazendo O que é necessário fazer Para se sobreviver Enquanto isso Vamos terminar esse vídeo Lembrando que vocês aqui Tão gostando da série Tem um link no topo da descrição Uma playlist Assim você assiste todos os episódios Esse primeiro episódio foi um pouco mais comprido Porque eu achei que a gente precisava dar Essa continuidade na história Mas a gente provavelmente Vai acabar com essa primeira ilha aqui Quando a gente derrotar o Ciclópio Eu creio que esse deve ser o tutorial do jogo Antes da gente ir para a grande zona do jogo Que a gente vê aqui Que tem áreas com nível 46 Então assim É um jogo que vai dar pra gente curtir bastante Sem pressão Sem nervosismo Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez Por quem assistiu até aqui Espero vocês no próximo vídeo De Assassin's Creed Odyssey Um beijo Tamo junto Até a próxima E tchau E tchau